Hoje, qual é o maior gargalo para a produção de hardware de internet das coisas no Brasil? Então, diante do fato de que nós temos todas as condições de maquinário, de conhecimento e de componentes eletrônicos e de engenharia de projeto para fazer tanto hardware como firme embarcado, então, o maior gargalo hoje é a carga tributária na hora que a gente vai vender o produto da gente. Então, a incidência é muito grande. Para eu conseguir ter um produto dentro do Brasil que concorra com um produto importado da China, eu tenho que sacrificar muito a margem de contribuição do meu produto. Isso não favorece a questão do desenvolvimento de novos produtos. Somado a isso, nós temos praticamente não temos mais as linhas de incentivo à inovação tecnológica para empresas nessa área. Ou seja, a quantidade de recursos que tem para investir em inovação tecnológica, nesse momento, é muito pequena. Você diz o seguinte, para hardware? Hardware. Para desenvolvimento, eu falo de hardware. E software, obviamente que não tem hardware sem software. O software é embutido no meu hardware. Então, é por isso que eu acho que o maior gargalo mesmo é a carga tributária sobre o hardware. Por que você está entrando no mercado de automação residencial? Que mercado é esse que você está esperando? Todas as projeções de IoT falam de trilhões de dispositivos. E grande parte desses dispositivos vão estar dentro de casa. E as residências, elas estão com um ponto de presença de internet. Então, para que os devices que eu vou desenvolver, já estou desenvolvendo, dentro das residências, eles se conectem à internet, hoje eu tenho muito mais facilidade de levar o sinal para um serviço e prestar através de aplicativos ou através de integrações com outras bases de dados. Mas o fato concreto é que a presença da internet nas residências é o ponto de partida para a possibilidade de automação. Agora, um detalhe. A automação residencial no Brasil, ela não vai começar através do telecomando. A minha visão, e é a visão da Boromap, é que nós vamos focar nas utilities. As pessoas pagam contas todos os meses de gás, energia e água. E elas precisam ter um ponteiro num aplicativo para saber para onde está indo a conta mensal dela. Aí sim a classe média e até a classe C vai começar a utilizar uma tecnologia que permite a ela ter uma noção do que vai acontecer no final do mês. O Brasil está atrasado nesse mercado de internet das coisas? Sim, está bastante atrasado. Porque setores públicos não fazem investimento, então eles poderiam ser geradores de grandes demandas. Eu acho que o produto que está bastando é a tornozeleira eletrônica, que é o produto de IoT que está tendo mais expansão. Mas fora isso é rastreamento de carro, então ainda não se tem investimento suficiente para que gere. As indústrias agora estão começando a se preocupar com isso, porque tem que reduzir custos. Então eu acredito que nesse setor industrial vai haver uma grande evolução. Mas no uso pessoal, o smartphone está cobrindo com os apps grande parte das demandas de serviço. Mas os sensores vão começar a ser demandados em todas as áreas de atividade humana. Mas vamos ter muitas empresas fabricando hardware de IoT no Brasil? Esse é um mercado que é para muitos? Eu seria aqui para defender a ideia de que precisa-se refazer a ideia que se difundiu no Brasil de que a nossa oportunidade só existe no software. Não é verdade. Nós acreditamos que existe uma grande oportunidade. Agora, precisamos fazer engenheiros que queiram ser industriais. Ser industrial não é tão simples assim, mas é possível. Porque hoje você tem uma tecnologia acessível para se montar uma indústria eletrônica que produza equipamentos com qualidade. Que você possa, quase 40% da minha linha de produção é robotizada. Esse equipamento que o senhor está na mão serve para quê? Esse é o TX Utilities. Esse é um produto voltado para a telemetria de Utilities, gás, energia e água, mas com foco na empresa distribuidora do serviço. Então, ele é capaz de pegar leituras de hidrômetros, leituras de medidores de energia e medidores de gás e entregar no serviço da companhia de saneamento, da companhia de energia e da companhia de gás. Ele trabalha usando a rede de comunicação Sigfox, que é uma rede especializada em dispositivos de IoT. Obrigado.